Essa é a tropa do cobra que hoje vai te fumetar Novinha se tem 18, o cachereca vai sentar Mas se tu passou dos vinhos, o anal que vai rolar Essa é a tropa do cobra e no baile da marola Fó de tua buceta, é tudo corola Fó de tua buceta, é tudo corola MF, UBN, 10 e faz 5BJ Fó de tua buceta, é tudo corola O GT e o FP são 10 e faz 5BJ Fó de tua buceta, é tudo corola Fó de tua buceta, é tudo corola Os criado cobra, 10 e faz 5BJ Fó de tua buceta, é tudo corola Fó de tua buceta, é tudo corola Fó de tua buceta, é tudo corola Essa é a tropa do cobra que hoje vai te fumetar Novinha se tem 18, o cachereca vai sentar Mas se tu passou dos vinhos, o anal que vai rolar Essa é a tropa do cobra e no baile da marola Fó de tua buceta, é tudo corola Fó de tua buceta, é tudo corola MF, UBN, 10 e faz 5BJ Fó de tua buceta, é tudo corola O GT e o FP são 10 e faz 5BJ Fó de tua buceta, é tudo corola Fó de tua buceta, é tudo corola Fó de tua buceta, é tudo corola Fó de tua buceta, é tudo corola